Música Vivo aqui nesse sertão Meu patrão, aqui sou eu Aqui eu tenho de tudo Presente que Deus me deu Madrugada o galo canta E a gente já levanta Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou seu